Meu pai e minha mãe, gato e rato. Então, meu pai gosta de sopa, minha mãe não gosta. A minha mãe é calorenta, liga o ar-condicionado no frio, o meu pai vai de madrugada e desliga. Aí quando ele liga, liga um termostato que é mais quente do que a temperatura externa. A minha mãe gosta de dormir, meu pai gosta de ver televisão. A minha mãe, rapaz, mas é uma confusão, eles estão casados há quase 60 anos. Então, se eles conseguem, todo mundo consegue. E a minha mãe, em uma época, ela fez um propósito com Deus. Porque o meu pai, você faz o almoço, bota tudo, salada, alface, tomate. Pai, ele fala assim, mas cadê a rúcula? Não tem, mas ele não pediu. Mas aí ele vê o que está faltando e fala, eu quero isso. E a minha mãe fez um propósito assim, não vou brigar com Pedro, não vou brigar com Pedro. E aí a minha mãe usou esse texto aqui de Colossenses 3, 23. Tudo o que vocês fizerem, façam de todo o coração, como se estivessem fazendo para o Senhor. Aí a minha mãe, meu pai chegava assim, falei, ai, papai. Aí a minha mãe pegava o negócio assim, Jesus, é para ti, Jesus, o que eu estou fazendo. É para ti, é para ti, Senhor. Que você possa fazer todas as coisas como se fosse para o Senhor. Tudo o que nós fazemos em casa, fora de casa, em todos os lugares. Mas saiba que o Senhor está te acompanhando. Faça como a minha mãe, faça um propósito de ser bonzinho, hein? Bom marido, boa mulher. Mulher, acorde cedo, vá levar o café na cama para o seu marido. Marido, deixa de ser xixi lento, compa, me manda uma rosa para ela agora. Porque aí Deus vai providenciar aquilo que vocês não são capazes de imaginar, viu? Que Deus abençoe. Tudo o que você fizer, faça como se fosse feito para o Senhor. Amém. Amém.